Ah, você vai ficar bem, cara. Francamente, eu tava preocupado porque parecia que você tava passando por alguma dificuldade. Você tinha alguma razão pra isso? Se eu tinha alguma razão... Eu acho que nada especificamente. Será que... Se apaixonou? Ele balança o rabo porque tá apaixonado. Lelelelegoshi Lelelele... É isso! Eu acertei! O cara que nunca teve uma namorada em 17 anos! Ai, meu Deus, você mudou! É melhor a gente correr. Ai, ai, ai! Fala, fala quem é! É uma loba da sua sala? Mas qual? Tem quatro? Não vai ser tão difícil eu descobrir quem é! É, é isso mesmo. Quem é? Não é uma loba? Mas é a canina?